SEGA DROP THE CRITTERS, EGGMAN! If you insist! Whoa, that's harsh! You'll have to sweep back around for it! Predictable. He must really love those things! Oh, my head! Uh-oh! Whoa, what's that in the clouds? That must be the Lost Hex! Whoa! Less looking! More landing! All right, I can land this. But it's gonna be bumpy. That's the only thing you can do the first time. What is the last time? I can't go. I can't go. I can't move them. It's gonna be a little more. What's that? I can't do it. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Sonic and Tails will get your buddies back. Sonic! Did you get those animals back from Eggman? Uh, just the one container he tossed off his Eggmobile. Wait a minute! Just the one? Weak! I would have gotten them all back by now. Save the rest of them! Oh, I hate to think what Eggman's doing to those poor things. I'm on it! Transformation 101 Funnies to bad things Spoon! Instant army! It needs to be a big army if I'm taking over the world below. You are quite a mighty conqueror. Yes, yes I am! I conquered you, didn't I? And with your help, I'll not only rule the world, I'll finally destroy that blue nuisance Sonic! Eggman wants the little hedgehog destroyed. Oh, yeah, well... I feel like destroying something! That's what I like about you, Zazz. Always ready for a fight. Even before you know that you're fighting. Hey, you bet! Bring it on and I'll rip it up! Ha 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 ha! Win or lose, I'll learn something about our end. Oh, no, 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 no. Huh? Yeah, yes! 2-0, no, 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 no. Yeah, it is Eu vou ter que trazer meu A-GAME se eu quero matar a floresta, bode-bode! Asteroid! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para a fight all day! Ha ha! Eu acho que você está itching, porque você precisa de um banho! Você está desrespecindo me? Talvez não! Eu vou me assar você! Eu gostaria de estar e assistir ele desassembe você, mas eu tenho uma coisa para atender! Eu sei o melhor lugar para atender você! É engraçado, porque eu sei o melhor lugar para atender você! Certo, você deve estar bem. O que você está na frente? Mas se você está em casa, você não vai ter de graça de lado. Eu acho que sim que é um banho. Isso também que é umas armas delas. Eu não vou tocar as armas de novo. Eu acho que é um banho ou ele não vai ter de novo. Você consegue pensar que você está em casa, e você deve ser de novo... Como você está em casa, Huge! Há bem maior! Temos um banho como você acha de novo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 TAILS? HMMM... I've built a TV out of paper clips And reprogrammed a super computer using dishwashing detergent and a toothpick So, look, fixing a propeller on a biplane that's about as difficult as taking a nap K! I didn't need your whole life story A simple good-to-go would've been cool Alright... GOOD TO GO! COOL!